Fala turma! Beleza? Beleza? Pois é mais um vídeo para falar sobre cinema e o filme da semana é o novo filme dos mutantes super-heróis lá da família dos X-Men Os Novos Mutantes, um filme que está estreando aqui nos Estados Unidos nesse final de semana e que estreia no Brasil daqui duas semanas no dia 10 de setembro e eu acabei de assistir o filme, então vamos lá, vamos falar desse filme Muito bem, Os Novos Mutantes, como eu disse, então é o mais novo filme, vamos dizer assim, da família X-Men Não é um filme tradicional dos X-Men, não tem lá os super-heróis que fazem parte do X-Men Wolverine, Tempestade, Magneto, não tem nada disso Eles são mencionados durante o filme só para realmente você entender que isso acontece ali no mesmo universo Mas não, é uma coisa à parte Esse filme é um filme que tem uma história de perseverança muito grande por parte dos realizadores e dos criadores Por quê? Esse filme está chegando aos cinemas com pelo menos 3 anos de atraso O filme já era para ter sido lançado nos Estados Unidos há muito tempo atrás mas aí o filme foi sendo cancelado, empurrado, refeito, refeito de novo, cancelado de novo, empurrado Por várias razões diferentes, mas a principal razão foi a compra da Fox pela Disney Os X-Men e o Quarteto Fantástico eram de propriedade da Fox E aí quando a Disney comprou a Fox, trouxe para ela todo o direito desses personagens O que aconteceu? Esse filme tinha sido gravado e estava em fase de término quando a Disney comprou a Fox E aí a Disney chegou e falou assim, nós vamos segurar esse filme Chegou-se até dizer que esse filme não iria mais ser lançado Porque a Disney falou que tinha uma outra ideia no futuro para fazer filme dos X-Men e do Quarteto Fantástico Então falou, para, não vamos fazer esse filme, deixa para lá Todo mundo achou que a gente nunca ia ver esse filme, o filme meio que morreu Aí depois a Disney voltou atrás, depois de um ano e meio depois a Disney voltou atrás Falou, não, nós vamos refazer algumas coisas, vamos refilmar algumas cenas e vamos lançar E aí empurrar o lançamento para março de 2020, depois de três anos de atraso E de vai que não vai, e aí o que aconteceu em março de 2020? Coronavírus, e aí saiu o coronavírus Então esse filme é uma história de perseverança, mas finalmente ele sai E ele saiu agora nesse dia 27 de agosto de 2020 aqui nos Estados Unidos Gostei ou não gostei do filme? Gostei, mas de longe ser para mim um dos melhores filmes do X-Men Ou de qualquer coisa relacionados com mutantes Eu acho que o grande problema desse filme é a expectativa Quando você tem um filme que lida com, eu não vou dizer personagens tão populares Porque como eu disse, não tem nenhum personagem dos X-Men nesse filme Mas com... os super-heróis são muito queridos, estão na moda agora e tal Então quando você segura um filme por muito tempo, você cria toda essa expectativa E quando o filme sai, ele tem que suprir essa expectativa E não é o caso do Novos Mutantes É um filme ruim? Não, não é um filme ruim Mas é um filme, filme médio A história é sobre cinco adolescentes Porque eles não são mais adolescentes até hoje, né Cinco adolescentes que estão sendo tratados dentro de um hospital Que é um hospital meio prisão, meio hospício E por uma médica E eles estão naquela fase de descobrir os poderes deles Então eles não tem controle total sobre os poderes deles Então aparentemente nessa instituição Essa médica que lá vive sozinha com eles Com eles sim, que não tem nenhum outro funcionário Essa instituição, esse hospital Ela está ajudando eles a aprender a controlar e lidar E até descobrir Porque um deles inclusive não sabe ainda qual é o seu poder Então ajuda eles a descobrirem Vamos tentar falar das coisas positivas e negativas De positivo, primeiro Os personagens são muito legais, viu Olha, é muito legal mesmo Eu fiquei Eu não sou um leitor muito Nunca fui um leitor muito assido de X-Men Então eu não conheço os X-Men muito a fundo Mas eu gostei muito da personagem Da Ania Taylor-Joy Que inclusive ela tem tipo um Eu não vou dar spoiler Tem tipo um sidekick, né Tipo um fantochezinho Que é tipo um dragãozinho Que eu achei espetacular Gostei muito, é o meu predileto Acho o personagem dela o mais legal Inclusive eu acho ela A Ania Taylor-Joy a melhor no filme Gostei do personagem O elenco é um elenco que conta muito Desses novos atores que estão despontando Então tem a Ania Taylor-Joy Que fez A Bruxa Que fez os filmes do Night Shyamalan Fez o Glass Fez o Split, né Fragmentado e o Vidro Tem a Maisie Williams de Game of Thrones Tem o Charlie Heaton de Stranger Things E tem dois brasileiros Tem um brasileiro que chama Henry Henry alguma coisa Que é o nome americano dele Que eu nunca tinha visto ele Vi ele pela primeira vez agora Inclusive ele fala uma coisinha lá Tem uma brincadeirinha com português Ele fala português no filme durante um momento E tem a Alice Braga Alice Braga que talvez Não talvez, mas com certeza é atriz E quando eu falo atriz Atriz e ator brasileiro Mais bem sucedido em Hollywood Com certeza é a Alice Braga no momento Tem o Rodrigo Santoro Que fez algumas coisas aí Mas a Alice Braga Ela já vem fazendo coisas importantes no cinema Já faz algum tempo Vai aparecendo aí Em filmes importantes E de bilheteria faz tempo E agora continua aparecendo Tá nesse Novos Mutantes Vai estar nos quadrões suicidas Então ela talvez seja A brasileira mais bem sucedida No cinema nos Estados Unidos Na atualidade Então, como eu falei Gostei muito do personagem Da Annie Taylor-Joy Gostei do personagem Do Charlie Heaton Que é um cara Que tá ali descobrindo O poder dele De correr De ser rápido De voar e tal Eu não quero dar muito spoiler Porque você vai descobrindo isso Com o filme O personagem do brasileiro Lá do Henry Lá É legal também Tem a ver com fogo É muito legal E talvez os dois personagens Mais chatinhos Seja Primeiro O personagem Da Maisie Williams Que tem a ver com um animal Que eu não vou falar Pra não dar spoiler Não tem muita coisa espetacular Assim não E o personagem Principal da história Que é vivido por uma atriz Chamada Blue Hunt Blue Hunt Que é uma atriz Que eu nunca tinha visto Na minha vida E ela Teoricamente Ela é a principal Da história Porque A trama gira Em torno dela Ela é Essa mutante Que não sabe Qual é o poder dela E ninguém Na história Sabe qual é o poder dela A gente vai descobrindo Conforme a história Rola Mas ela é muito chocha Nossa Muito chocha Meninas Sem graça Sem graça Nossa cara Sem Você vê Quando você vê Por exemplo A Aina Taylor-Joy E ela na tela Dividindo tela Você vê a diferença É brutal Tá certo É que nem eu falo Eu não gosto muito De meter o pau em ator Em atriz Porque as vezes O diretor pede isso O roteiro pede isso Então a personagem Da Aina Taylor-Joy É muito mais vistosa Ela não tem muito mais Ela é muito mais ativa No filme Enquanto a personagem Aí da Blue Hunt É muito Nossa Ela é chata Ai que chata É devagar Então Mesmo ela sendo Talvez a principal O grande ponto de interrogação Do filme Pra mim ela é a mais chata De todas Eu gostei do elenco Eu gostei O filme Ele é um filme Um pouco diferente Do tradicional Filme de X-Men Ele é um filme Puxando um pouquinho Pra um suspense Mas muito leve Não é nada Quando eu lembro Quando saiu o primeiro trailer O trailer tava mencionando Parecia Tava jogando na sua cara Que ele ia ser um filme Assim de suspense Pra dar medo Com cenas assim De susto Não esquece Esquece É assim Uma pincelada De suspense Muito leve Muito leve É um filme Pedir 13 Sabe assim O filme é adolescente Mas não tem nada Não é um Logan Da vida Esquece Isso Não é nada De um Logan Esquece Deleta Isso É um filme Pra público Coutinho E adulto Que gosta De super herói Mas é um pouco Diferente Eu gostei Dessa Pequena Pincelada Dark Eu gosto Quando o filme De super herói É um pouquinho Dark Não que seja Não é Uma pinceladinha Só Mas o filme Tem alguns pontos Negativos Que me decepcionaram Por exemplo Ele é um filme Muito simples É E Volto a dizer O que eu disse No começo Talvez Em razão De a gente ter feito Uma expectativa Tão grande Pra esse filme Uma tão grande É Você olha e fala É um filme Isolado É um filme Como eu falei Menciona os X-Men Mas não mistura com nada É um filme Que não tem Uma cena pós-crédito Eu consegui Eu fiquei esperando O cinema inteiro O cinema com Menos pessoas 30% da capacidade Só Mas o cinema inteiro Ficou esperando Uma cena pós-crédito E deu pra ver A decepção de todo mundo Quando acabou os créditos Não tinha cena pós-crédito E o pessoal Ah E aí levantaram E foram embora Ah E deu pra perceber Muitas vezes Assim no público Mas você percebe Que o público Ficou um pouco decepcionado Um filme curtíssimo Filme de uma hora e meia Com crédito Então assim Um filme de uma hora e vinte e cinco Uma hora e vinte e três É um filme curtíssimo E acho que é um filme Que talvez Pela expectativa Que foi colocada Se esperava muito mais E não é Divertido? Sim Interessante? Em alguns pontos sim Mas eu não quero dar spoilers Pra eu entrar mais a fundo No que eu não gostei Talvez eu teria que dar mais spoilers Porque talvez eu teria que entrar Nos poderes deles E eu não vou dizer isso Porque são coisas que vocês vão descobrir Conforme vocês forem assistindo Acho um filme esquecível De... Que eu sempre falo De diversão no momento Sabe? É aquele negócio que você vai Assiste Se diverte Vai pra casa Semana seguinte Você nem esqueceu Você já esqueceu Então você por exemplo Vai lembrar dos filmes dos X-Men Ou de algum outro filme de mutante Que saiu há vinte anos atrás E esse filme daqui a um ano Você já vai nem lembrar Que ele existiu Porque é um filme Extremamente descartável É um filme assim Eu não sei nem se eu posso dizer Se vale a pena o ingresso Vale porque você vai Talvez se divertir um pouquinho Mas é muito Nada do que esperar Eu vou dar uma nota Sete pro filme É da seis e meio Eu vou dar uma nota sete pro filme Porque como eu falei É um filme Ok Você vai se divertir Interessante Visualmente bonito Gostei Visualmente bonito Com alguns bons efeitos especiais Com um elenco bom Um elenco afinado e bom Com alguns personagens bacanas Mas com uma história muito fraca Um filme muito curto Com um desfecho simples Nada surpreendente Com uma tentativa de um plot twist Que não funciona E pra mim É isso É a minha opinião Certo galera? A gente já sabe Gostou desse vídeo Dá um joinha De impressão Se inscreve no canal Valeu